Para o Juarez e a Magda, um olhar transformador era o que não faltava. Talento também havia de sobra. Para mudar suas histórias de vidas, só faltava aparecer uma chance. E ela veio. É isso que o governo do estado está oferecendo para os capixabas. Oportunidades para transformar suas vidas. E de transformação, o Juarez e a Magda entendem. O casal trabalha muito bem e ele acaba de tirar a carteira de artesão. Assim, podem vender seus produtos para todo o Brasil com isenção de ICMS. Além de receber incentivo para participar de feiras estaduais e nacionais. Assim o trabalho deles aparece. E o sorriso também. Apoiar o crescimento do capixaba é abrir caminhos para um novo Espírito Santo. Secretaria do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Um novo Espírito Santo. Governo do Estado.